Então hoje foi levantado para mim, talvez um confrarte, sobre essa questão da vocação. Ele estava colocando que num país capitalista, a vocação não é valorizada e que você acaba morrendo de fome. E na hora eu não respondi nada, até porque acho que não competia com o que estava rolando ali, que era referente à escuta do áudio. E não tinha a ver com o áudio, porque se tivesse a ver com o áudio eu teria falado alguma coisa. Eu preferi deixar para meditar um pouco sobre isso para poder compartilhar melhor. Como que eu vejo essa questão assim? Se você descobrir a sua vocação, você não está muito preocupado com nada disso. Porque para mim vocação é amor. Então bate muito com aquela expressão do Cristina Murch, não importa se você morrer por isso. Porque se você estiver exercendo aquilo que você realmente ama, independente do tempo e espaço que você vai ter para exercer isso, você vai exercer e vai morrer feliz, ciente de que fez aquilo que realmente o seu coração pede. Agora, se você não fizer aquilo que o seu coração pede, o que é a vocação, mas eu vejo vocação como isso, a voz do coração. Vox, ação. É a ação que parte da voz do coração. Se você não fizer isso, por mais remunerado que você seja, você vai ser um ser insatisfeito, entediado, e que vai ser obrigado a usar da fonte financeira que você consegue dentro dessa profissão para se narcotizar com um monte de coisa para tentar placar o estado de insatisfação, que é justamente essa questão de você fazer coisas que podem até te preencher financeiramente, mas não preenche a essência, não traz a essência daquilo que você realmente é. Você vê aí os homens riquíssimos extremamente insatisfeitos e numa identificação corporal sensorial ilusória muito grande. Então, eu penso assim, não interessa o resultado e por quanto tempo você vai exercer se descobrir essa sua vocação. Porque dentro da vocação, inclusive, não há espaço-tempo. Pode ver, quando você está fazendo alguma coisa que você realmente gosta de fazer, não vou nem dizer ama, né? Você não vê o tempo passar. Você não percebe tempo. Agora, como que é quando você vai fazer alguma coisa que você não suporta fazer? O relógio parece que não anda. É terrível. Você fica preso na insatisfação e no tempo. Na mal-estar, né? Então, acho que o grande lance é descobrir a vocação. Mas querer correr atrás da vocação também é uma das adulterações da mente. Porque a vocação não é algo que está em algum ponto. Ela é um resultado de você recuperar a sua exata natureza incondicionada. De um estado de ser, né? Então, se você parte de uma natureza condicionada e condiciona que você precisa descobrir a sua vocação, você simplesmente está alimentando mais uma forma de condicionamento. E uma outra coisa que eu percebo também é que as pessoas acabam confundindo a facilidade, o domínio de uma atividade técnica como sendo vocação. Vamos pegar, por exemplo, a música. O cara exerce bem o instrumento, o canto, e acha que aquilo é a vocação dele. Por que o cara se suicida? Por que o cara se entope de droga? Por que ele está sempre insatisfeito, precisando buscar no sexo? Porque aquilo não é a real vocação. Aquilo é uma expressão técnica que a pessoalidade culturizada, num determinado momento, encontrou, se identificou naquilo, conseguiu um respaldo do reconhecimento social, da validação, do prestígio, certo? E do poder do consumo, muitas vezes. E ali se mostrou conveniente investir nisso. Então as pessoas confundem muito isso. A questão de profissão com vocação. E eu vejo que assim, a profissão, ela inevitavelmente gera tédio e insatisfação. E conflito. Na profissão. Na vocação, não. Que na vocação é a livre expressão do ser incondicionado. Ele não está exigindo absolutamente nada. Ele é um dar de si. A si. A livre expressão de idade já é o próprio preenchimento. Não espera nada em troca. Já é o próprio contentamento. Se tiver retorno, se não tiver, está tudo certo. Se tem reconhecimento, está tudo certo. Se não tem reconhecimento, está tudo certo. Inclusive, quando tem reconhecimento, ele nem leva em consideração. Lembro muito daquele vídeo do Krishnamurti na ONU, quando os caras vêm com aquela medalhinha para ele, para ele, tipo assim, o que porra é essa aqui? Põe a medalhinha no canto. Ele está indo embora quando o cara ainda fala assim, o senhor está esquecendo aqui. Ele põe no bolso assim, só para não ser deselegante com o cara. Não significa nada. O interessante para a pessoa é o servir. Então, o lance é encontrar essa natureza exata, incondicionada. E aí é ela que age. Já não é mais a pessoalidade. Fora disso, não vai ficar dentro do que a sociedade condiciona. E aí uma outra coisa também que eu acho interessante. Se você encontra a sua exata natureza, se você encontra a sua vocação, você precisa de muito pouco para viver. Porque para chegar nisso, você já teve que passar por um processo de depuração psíquica que vai percebendo todos os condicionamentos sociais e vai percebendo a irrealidade do monte de necessidade desnecessária que a cultura cria e faz você acreditar que aquilo é realmente necessário, tornando inclusive aquilo uma fonte de dependência psicológica falsa. Então, enquanto você está preso nessas desnecessárias necessidades da sociedade, a sua vida é complexa. Você não tem como ter uma simplicidade voluntária. E se você não tem uma simplicidade voluntária, você não tem tempo. E se você não tem tempo, cadê que você vai ter sensibilidade para o mais sutil? E se você não tiver sensibilidade para o mais sutil, como é que você vai poder sair dessa débil pessoalidade culturizada e encontrar a sutileza, a essência da exata natureza incondicionada que você é? Vai estar sempre, cada vez mais, porque eu vejo assim, que a profissão é uma técnica especializada ou não, mas assim, você tem que ter a técnica muito bem, muito bem. e existe sempre aperfeiçoamento, aperfeiçoamento, a pessoa está sempre presa nisso. Não dá para ter uma livre expressão, porque ela tem que estar ali, tem medo o tempo todo de que um tenha mais técnica que ela, seja melhor que ela. Então, tem aquela competição, aquela coisa, então a pessoa está sempre presa naquilo. E não tem tempo para nada mesmo, não tem tempo para sequer questionar, muitas vezes, qual é a verdadeira vocação, porque ela está presa naquela, aquela técnica tem que ser aperfeiçoada cada vez mais e mais. Mas você pode ver qualquer profissão, ainda mais essas mais assim, do sistema que o sistema exige mais, a pessoa estuda a vida inteira, ela está sempre ali, sempre ali, sempre ali, ela não tem folga para nada, sempre fazendo congresso, concurso, isso e aquilo, está sempre em movimento, para, porque... No movimento, sempre atrás de doação psicológica de terceiro. De doação psicológica, de tudo, né? Ele está estudando já manifesto. Não, é a técnica que existe. Ele não está trazendo não manifesto. Alguém veio com uma técnica, pode ter tido até um despertar dentro daquela técnica, alguém uma primeira vez teve, mas aí depois o resto é tudo cópia, né? É tudo mais do mesmo, todo mundo vai lá, vai copiando, vai fazendo a mesma coisa, atendendo os cursos, as universidades, as escolas, tal, que todo mundo aprende aquilo lá, aquilo lá. Então, aquele que é mais sagaz, que é mais perspicaz, ele vai ter uma desenvoltura maior, ele vai ter uma projeção melhor, ele vai se destacar entre os demais, né? Sempre vai ter aquele que destaca, mas é dentro da estrutura, né? É dentro dessa linha intelectual aí, dessa coisa. Já condicionada. Já condicionada. Condicionada, dentro do condicionamento que existe. Sistematizado. Sistematica, é dentro do sistema. É dentro do que dá. Não dá espaço, inclusive, por novo. Não, não tem tempo, não tem nada, porque você compra uma pessoa que estuda, 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 estuda o tempo todo ali, estudando ali, salvo um ou outro aí que possa ter um insight, né? A outra coisa que eu percebo dentro dessa questão de profissão e invocação, a profissão, ela é sempre movida pelo cálculo e pelo auto-interesse. Sim. Você está sempre calculando e medindo se há conveniência ou não de ambas as partes. Então, por mais técnico que você seja, o outro que está pagando pelo seu serviço, ele também vai funcionar em cima do cálculo e da conveniência. A partir do momento que no cálculo dele ele percebe que você não é conveniente, já se tornou obsoleto dentro daquilo. Você é facilmente dispensado. Tranquilo. Certo? Por quê? Porque você não tem algo que é original. Você é alguém que exerce algo já manifesto, talvez muito bem, mas que outro pode vir exercendo, talvez não tão bem quanto você, mas convenientemente mais barato do que o que você custa. Então, é facilmente trocado, porque a débil pessoalidade culturizada, ela funciona em cima de privilégios pessoais e não visa o bem-estar comum. Pessoal, pessoal. Certo? Ela é explorada e é exploradora. Sim. Ela não visa o bem-estar comum. Ela não visa a comunhão. Ela não visa o partilhar, o sociabilizar. Ela busca a conveniência. Já a vocação é diferente. A vocação está além da conveniência, porque toda conveniência está montada em cima de condicionamentos. Como está livre do condicionamento, a ação em si já é o grande lucro que o ser vocacionado recebe. E dificilmente um ser vocacionado não tem o que realmente é necessário para a existência dele. Que aos olhos da débil pessoalidade culturizada, muitas vezes é visto como fracasso. Por quê? Porque ambição. Porque os valores da débil pessoalidade não são refletidos no modo de vida daquele que é vocacionado. Então o parâmetro da débil pessoalidade culturizada é o valor material. E é o valor das aparências corporais. Então se a sua aparência corporal e material não bate com o que está condicionado pelo padrão de bem-estar e de beleza condicionada, se não corresponder isso, o olhar da débil pessoalidade culturizada é de que isso é prejuízo, que isso é loucura, que isso não faz sentido. Mas quem está dentro do estado vocacionado de ser, olha para quem está identificado com esse ilusório modo de ser e vê o estado de debilidade que é esse sonho compartilhado que se sustenta no mundo das aparências materiais, sensoriais e corporais. E mesmo da aparência intelectual. É, porque tem todo um protótipo ali já estabelecido em tudo. Que tem que ser assim, ali tem que ser assado e aí vai. Você pode ver que todos os homens e mulheres históricos que tiveram uma revolucionária e transcendente libertação do padrão social estabelecido de comportamento, todos esses homens e mulheres eram extremamente simples. Simples. Eles tinham um lar em qualquer circunstância que eles se encontrassem. E eles realmente têm algo de significativo a transmitir que transcende, inclusive, espaço e tempo. Fica para futuras gerações. Eles têm algo que é inusitado. Eles têm algo que é extraordinário. Sai dos limites de percepção da realidade dessa superficial mente culturizada, humanizada. O homem que realmente alcança a recuperação de sua exata natureza incondicionada, esse homem é vocação. Esse homem é alegria incalzada. É bem-estar comum, não oscilante. É felicidade incalzada. E vê beleza, a real beleza, que nada tem a ver com a beleza tida pela sociedade. Como dizia o Israel, esse homem vê lucro onde a mente adquirida vê prejuízo. Sem dúvida. E esse homem vê prejuízo onde a mente condicionada vê lucro. É a belação. É a belação. Más caralho e a gente recorrer com o o que a gente cafe com o o vemos no próximo vídeo. E se facturou aqui com o o próximo vídeo. E se tratou o próximo vídeo, E se tratou de ler e 메co de Malence. E se tratou a través do vídeo Obrigado.